Concurso em GEPROM, Rodrigo Marcelo aqui, última chance, inscrições reabertas e data de provas definidas. Então já chega atacando o like, inscreva-se aí no canal. Bom, se você acessar lá o site do Selecom, as inscrições vão estar disponíveis até o dia 6 de junho de 2021. Você faz a sua inscrição lá no site da Banca Selecom. Agora não tem desculpa, você que perdeu o prazo, o primeiro prazo das inscrições, você está tendo aí uma nova chance, a última oportunidade, eu não sei até quando, né? Ah, eu sei até quando, né? Até o dia 6 de junho de 2021. Mas só que, ah Rodrigo, será que eles vão reabrir de novo? Ah, eu não sei. Certo? Indica que não, porque a data da prova já está definida, que vai ser o dia 27 de junho de 2021. Claro que pode ser alterada também, a data da prova, né? E aproveite, você que perdeu as inscrições da primeira vez, faça a inscrição no concurso em GEPROM. Dependendo do cargo, tem cargos ali que você vai estudar pouca coisa, pouca coisa. Você consegue aí zerar o edital questão aí de semanas. Mesmo se você é um iniciante, se você é avançado, o importante de tudo é você participar e pegar experiência aí nos concursos públicos. Beleza? Então, o que você vai fazer? Vai acessar o site, né? Lá da Banca Selecom. Baixa o edital, vê o carro que você se interessa e se inscreva. Pega a parte do conteúdo programático, começa a estudar, pesquisa aí no Google, YouTube. Você consegue gratuitamente estudar, mas se você quiser também aqui no canal, tem um monte de dicas aí, tem a apostila pra dar longe. Inclusive, vai deixar na descrição desse vídeo, nos comentários, a apostila atualizada pro concurso do GEPROM. Pra você estar estudando aí e conseguir alcançar a função da aprovação. Beleza? Então, é isso aí que eu tenho pra dizer. Bons estudos, boa prova. Qualquer novidade referente ao concurso GEPROM, ponte aqui pra falar soco. Tchau. E é isso aí. Boa sorte, boa prova. Valeu!